Nós vamos trazer agora um registro de agradecimento a uma senhora, a nossa amiga Maria da Penha, que participou agora recentemente do nosso quadro Atitude Solidária. Ela que sofre com câncer, vem nessa luta já há muito tempo, precisa fazer um exame que custa algo em torno de 5 mil reais e logicamente diante dessa situação difícil, ela já tem um custo inclusive relativamente alto com medicação, com o seu tratamento e ela não estava em condições exatamente de conseguir arcar com os custos desse exame. E exatamente por isso ela buscou a nossa emissora, apelando para a solidariedade dos nossos amigos ouvintes e graças a Deus, graças a você, a sua solidariedade, você que acompanha aqui o nosso Jornal Integração, que sempre está contribuindo com os casos que a gente expõe aqui, que a gente veicula no nosso informativo no quadro Atitude Solidária e mais uma vez foi possível, né, essa colaboração sua, você amigo, você amiga, que acompanha aqui o nosso Jornal Integração, que acompanha a Atitude FM, ajudar mais essa etapa agência e ela já está com praticamente tudo encaminhado para conseguir felizmente, né, realizar esse exame que é tão importante, até para que ela consiga exatamente seguir no seu tratamento. Vamos conferir. Nós iremos trazer agora uma palavra de gratidão da senhora Maria da Penha. Ela participou do quadro Atitude Solidária pedindo uma ajuda, doações, para pagar um exame que custa em torno de 5 mil reais. As ajudas estão aparecendo e ela hoje está conosco para trazer a sua palavra de gratidão a todos que estão fazendo as suas doações. Dona Penha, boa tarde. Boa tarde, Maicos. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a você, que Deus enviou esse anjo na minha vida para fazer essa reportagem e agradecer a todos os meus irmãos itapagêenses que colaboraram, estão colaborando comigo e o exame vai acontecer. Vou terminar aqui na terça para poder marcar o exame e agradecer também a uma família de Itapagé que mora no Tianguá também, que se solidarizou comigo, o pastor Francisco, e que está indo tudo bem. Graças a Deus, que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês, multiplicando cada doação que vocês fizeram a mim, que Deus multiplique em dobro para vocês. Bom, Dona Penha, eu queria lhe deixar, e para deixar o seu telefone para contato, e também o seu contato Pix, caso alguém queira fazer mais alguma doação. É Maria da Penha Aldi Souza, é 9287-3538. O prefixo é 85, Banco Bradesco. Com imagens de Márcio Chaves, repórter Maicon. Doze horas, quatorze minutos. Agora já são doze e quatorze, a Dona Penha não conseguiu ainda todo o valor, mas já está praticamente encaminhado aí, e certamente vai dar tudo certo, ela vai conseguir realizar esse exame, mas já fica exatamente aqui o registro desse agradecimento, tanto dela, a Dona Penha, como também da gente aqui, nós que fazemos a Atitude FM, nós que fazemos o Jornal da Integração, porque em cada um dos casos, logicamente, sempre tem aí a mobilização de dezenas de pessoas que se sensibilizam com cada um dos casos, e esse mais recente aí da Dona Penha, que a gente contou também aqui no nosso Jornal da Integração, que Deus possa retribuir a cada um esse gesto de solidariedade. Música